Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, troca pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje está monstro, galera, olha isso, a quantidade de baú que eu tenho para abrir aqui na conta do meu camarada Carlos Galera, muito top, muito legal essa parada aqui, olha isso, vamos aqui no torneio O cara tem o desafio da Copa do Rei, olha isso, show de bola, ele conquistou 12 vitórias, arrebentou Agora tem aqui o personalizado aqui, ó galera Ele tem um do torneio aí, entendeu o que ele ganhou aqui, show Vamos lá, vamos ver aqui o deck que ele está utilizando, esse deck aí galera Não sei, deve ser um deck de zoeira aqui, né, que ele está utilizando aí, mas vamos que vamos Galera, pensamento positivo, vamos ver se vem as cartas top aí Vamos lá ver qual é a carta que está faltando para ele lá, galera, vamos ver Quais são as cartas lendárias que estão faltando para ele Está faltando uma porrada de cartas lendárias para ele Mas vamos tentar o cemitério, malandro Vamos que vamos, ele disse que quer o cemitério Então vamos abrir o baú de ouro aqui, galera, vamos abrir o baú de ouro Vamos ver aí, ó Veio 4 cartinhas, show, 237 de ouro Olha isso, 3 servinhos Tesla Ih, moleque, espírito de gelo E agora veio 4 mega servos, muito bom mega servo, show de bola Agora vamos no baú grátis aqui, aquele baúzinho de madeira Olha isso, 87 de ouro, veio 3 cartinhas Opa, veio a valquíria, agora veio mais 3 servinhos E agora veio o príncipe, show, dá para jogar para o nível 4 Já dava, né galera, agora vamos de novo aqui no baú de madeira E vamos ver, 24 de ouro, show, valquíria de novo E veio o gigante real, galera, está maneiro Vamos abrir esse aqui, baúzinho aqui de prata Não vamos abrir o baú de prata não, que nunca vem nada, né galera Vou deixar rolar aqui, vou deixar rolar Vou abrir o baú da coroa aqui, galera Vamos lá, o baú da coroa, 568 de ouro, 5 cartinhas Agora veio 2 gemas, show Gigante real, novamente Coletor, ninguém está utilizando mais coletor, difícil, né Supercell acabou com o coletor, né, ferrou de vez Mini peca, pepequinha, né galera E 52 servinhos, servinho está perseguido, hein galera Vamos abrir aqui, galera, vamos no baú do torneio Vamos abrir aqui o baú personalizado aqui, o do torneio E vamos ver o que vem nele, galera, olha isso, ó Vamos ver, ó, 4 cartinhas, 245 de ouro, show Goblezinho, 6, galera Bombardeiro, veio 11, né O famoso quebra-muro, 14 arqueirinhas E agora, olha, fornalha Dá para jogar para o nível 7 de boa A galera está utilizando muito fornalha agora Depois da atualização, né E agora vamos ver esse desafio aqui da Copa do Rei Show, vamos ver as cartas que vêm aqui Eu ainda não fiz o meu, 2 mil de ouro, top Aí, servo de novo, galera Que que é isso, hein 10 golem de gelo E agora veneno também, veneno Pô, Supercell acabou com o veneno Quase ninguém usa Live Arena lá de cima, ninguém está usando E agora, olha Espírito de Fogo, galera Não está vindo maneiro não, hein Pô, esse baúzinho aqui não está maneiro não, hein, baú Agora vamos abrir o baú épico, galera Pensamento positivo que vai vir Carta top Carta épica top, hein, galera Vamos lá, hein Tenho fé Olha isso, ó Barril de Goblins, ele não utiliza Baby Dragon também não utiliza E agora? Bruxa Puta Tá difícil Supercell, pelo amor de Deus Supercell Baú lendário Cemitério Dá essa moral Que todo o baú que eu abri aqui Porra, foi trollado Vamos lá, dá essa moral Agora tenho fé Galera Pensamento positivo aí Cemitério maldito Vamos lá, galera Olha isso E agora O que que veio? Porra, show Não veio o cemitério maldito Mas veio o dragão infernal Tá tudo macabro Caraca Muito top Muito show Galera, curti demais E olha isso Show Vamos ver aqui, galera Vamos lá Ih, com certeza vai botar um deck top aí Com esse dragão infernal aí, galera Vamos clicar nele aqui, ó Vamos ver aí, ó Show de bola aí Pra vocês ficarem ciente Vamos terminar com ele na tela Valeu Galera, eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa aquele like Tamo junto Abração Fui Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau